Música Hoje o estúdio Tassiana Figueiredo traz um pouquinho mais sobre o Pilates, essa técnica tão revolucionária e que traz tanto benefícios. Música Criado por Joseph Pilates em 1920, essa técnica tão revolucionária veio para ficar. Para quem não gosta da malhação tradicional, essa é uma excelente opção. Música São feitas individuais ou em grupo de até três pessoas. A duração da aula é de uma hora, de duas a três vezes na semana. Música Música Os resultados aparecem a partir da terceira ou quarta semana, onde o aluno começa a perceber que a musculatura está sendo trabalhada e que a sua consciência corporal já está mudando. Música Música As aulas aqui no estúdio são ministradas por fisioterapeutas especializados para a maior segurança do aluno. Música Os maiores benefícios do Pilates são aumento da resistência física e mental, alongamento e maior controle corporal, correção postural, aumento da flexibilidade, tônus e força muscular, alívio das tensões, estresse e dores crônicas, melhora da coordenação motora, maior mobilidade das articulações. Música Estimulação do sistema circulatório e oxigenação do sangue, facilita a drenagem linfática e eliminação das toxinas, fortalecimento dos órgãos internos, aumento da concentração, trabalha a respiração e promove o relaxamento muscular. Música O estúdio Tassiana Figueiredo convida todos vocês para virem fazer uma aula experimental e se encantarem com o Pilates. Música Música